A mulher ficou presa dentro de uma unidade de saúde familiar. Esse caso aconteceu no bairro dos Funcionários 2. Quem vai contar os detalhes pra gente é o Abne Caetano. Abne, como é que foi isso, hein, Abne? Unidade de saúde familiar no bairro Funcionários 2. E uma história um pouquinho diferente, inusitada. Porque, imagina, você entra num posto de atendimento médico pra tratar da saúde, aí você, de uma hora pra outra, vai até o banheiro. E quando você volta, não tem mais ninguém. Foi o que aconteceu na tarde desta segunda-feira aqui no bairro Funcionários 2. A mulher que encontra-se aqui, ó, ela está já um pouco acuada ali porque já faz um tempão, cerca de uma hora, que ela ficou presa nesse local. E nós vamos aqui tentar conversar com ela como é que foi essa situação. Opa, como é que foi essa situação, mulher? Eu entrei pra usar o banheiro e... Vem pra cá, a gente não vai lhe mostrar, não. Chega pra cá. Não, eu fui embora e me deixaram trancada. O pessoal foi embora e te deixaram trancada aqui, foi? Tu veio fazer atendimento de quê? Não, eu vi só usar o banheiro. Peraí, não deu pra entender nada. Passou um carro zoando demais aqui, como é? A gente não tá mostrando a senhora, não. Vem pra cá pra conversar comigo? Não, moço, não quero não. Vem, conta aqui como foi a história. Eu só fui usar o banheiro, aí o pessoal foi embora e eu fiquei trancada, só isso. Você ficou trancada. Mas você já tá numa peleja dessas quantas horas aí, mulher? Eu acho que umas duas horas, mais ou menos. Duas horas? E como é que você tá sentindo aí? Não, eu tô bem, eu tô bem. Já vieram abrir, né? E estamos na expectativa da saída dela, pra acabar com esse sofrimento. Olha, e ela acabou saindo, tá calma. Tenha calma, mulher, tenha calma, tenha calma, tenha calma. Tenha calma. Tenha calma. Rapaz, que situação é essa? Não mostra ela não, não mostra ela não. Mas ela saiu. Ei, ei, não, ei, mulher. Lá vai ela, ela vai embora. Agora. E tá ela ali. Saiu. Rapaz, isso é uma situação quanto complicada. Quem é o responsável pela guarda? É o senhor? Rapaz, que situação inusitada. Pouco mais aí de duas horas, segundo informações dela, ela passou aí? Isso, a informação que nós tivemos via central do monitoramento é que um transeunte acionou a guarda por ela estar pedindo auxílio aqui pra sair da unidade. Porque, na verdade, a unidade, ela fecha às 16 horas. Em conversas com ela, ela relatou que entrou faltando cerca de 5 minutos. Só que o procedimento da unidade também, como já, pra evitar esse tipo de acontecimento, os funcionários da unidade sempre verbalizam pra ver se ainda tem alguém em banheiro, alguma coisa. Infelizmente, ela não respondeu. Também, ao conversar um pouco com ela, percebemos que ela é uma pessoa que muito provavelmente tem algum problema de saúde, algum problema mental. De psicológico, né? Então, mas graças a Deus, fomos acionados. Nosso tempo de resposta deu cerca de 10 minutos, que é o tempo de resposta hoje da guarda municipal de uma pessoa via central do monitoramento. E, graças a Deus, deu tudo certo e ela saiu sem maiores problemas. Que situação, né, rapaz? Ao posto de saúde ficar nessa maneira, ficar preso dentro do posto. Eu mudei assunto de 714 porque o dono de uma sucata foi preso por suspeito de estupro de vulnerável, inclui as armas. O crime teria acontecido em Guarabilha, no ano de 2011. Ramon Araújo, que encontra os detalhes...